E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se você puder me apoiar aqui na loja, acompanhar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então hoje eu vou ajudar você a liberar um tiro vermelho dessa skin do gruposo aqui, ó Que é o desafio Alter Ego O desafio é entre um tanque de grupo usando um traje gruposo Então o traje gruposo é esse que eu tô aqui e eu vou mostrar pra você onde fica esse tanque de grupo pra você fazer esse desafio Pra fazer esse desafio você vai ter que ir no pântano grupo, beleza? Vai ter que cair aqui nessa fábrica de grupo pra fazê-lo Você vai ter que ter completado todos os desafios da missão dessa semana, então você não tem como fazer esse desafio Caindo aqui Caindo aqui, vamos entrar aqui, ó Beleza, vamos caindo aqui, você vai ter que entrar aqui no pântano grupo Lembrando, você vai ter que tá com a skin, beleza? E vai ter que ter feito todos os desafios, os tanques são esses daqui, ó Vou catar um pouquinho de material, você vai ter que vir aqui, ó Peraí que tô quebrando aqui rapidinho É esses tanques aqui, tá galera? Então você tem que ter feito o desafio Aí você põe a skin e vem aqui, ó Caímos aqui e já mudou de cor, beleza? Então é bem fácil de fazer Você cair aqui no pântano grupo Assim que você completar todos os desafios Que você vai liberar a cor da skin aqui, ó Vermelha do gruposo, beleza? Tomara que tenha ajudado vocês aí Se puder, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente